Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o DiegoTV, vamos para mais um Futebol DT com uma análise de pós-jogo para Cruzeiro e Botafogo Partida valida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro de 2019 E acabou empatada 0x0, nem Cruzeiro nem Botafogo saíram com 3 pontos da partida Vamos lá galera, como manda a tradição, inicialmente o palpite que eu dei para o jogo e foi o de uma vitória mínima da equipe do Cruzeiro Eu havia falado da força natural que uma equipe adquiria ao jogar em casa Eu tinha falado do duelo entre os dois times que são times razoavelmente parecidos na proposta de jogo Dois times que se preocupam um pouco mais em defender do que em atacar E os ataques muitas vezes em velocidade, em jogadas rápidas e individuais E não são dois times que busquem necessariamente ficar com a bola tanto tempo Equipes um pouquinho mais objetivas O Cruzeiro galera, entrou com um misto Por exemplo o Everton pela lateral direita, o jovem lateral direito da equipe do Cruzeiro O Jadson aberto pela direita ofensivamente O David aberto pela esquerda ofensivamente E de resto ali jogadores titulares Fábio, Dedé, Léo, Henrique, Thiago Neves, Arel Cabral, Pedro Rocha Do lado do Botafogo, uma equipe praticamente completa Com os jogadores com os quais nós estamos já acostumados A... aos quais nós já estamos acostumados a acompanhar Galera, o primeiro tempo foi um pouquinho melhor para a equipe do Cruzeiro Ah, o Cruzeiro chegou um pouquinho mais O Botafogo até teve uma ou outra chance Teve bolas paradas perigosas Mas no geral o Cruzeiro foi um pouquinho superior No segundo já ficou bem mais equilibrado Até os 10 minutos ali Aproximadamente do segundo tempo O jogo estava troncado Estava um tanto quanto morno Mas depois desses 10 minutos O Botafogo começou a trazer muito perigo Para o gol do Fábio Eu não colocaria nenhuma finalização como extremamente perigosa Mas eu coloco muito perigo no sentido do jogo Ter se tornado um pouco mais favorável para a equipe do Rio de Janeiro Com contra-ataques, contra-ataques rápidos Então o Fábio não conseguia ficar tranquilo No geral mesmo, na partida inteira Foram poucas as chances claríssimas Mas a gente teve, na minha opinião Um primeiro tempo um pouquinho melhor do Cruzeiro E um segundo tempo equilibrado Com uma vantagenzinha para o Botafogo Depois do início Um pouquinho antes da metade do segundo tempo Até o fim O Botafogo foi um pouco melhor Numa proposta um pouquinho mais de contra-ataques O Cruzeiro no começo, no primeiro tempo Já conseguiu trabalhar um pouco melhor a bola no geral Acho que a equipe que melhor trabalhou a bola Quando trabalhou Foi a equipe do Cruzeiro no primeiro tempo Trabalhar no sentido de propor o jogo De criar jogadas Mas eu acho que quem foi mais A equipe que foi mais perigosa no geral Foi a do Botafogo contra-atacando com velocidade E no primeiro tempo com algumas bolas paradas No geral, galera Eu acho que podia ter sido um jogo melhor Em todos os pontos de vista Técnico, tático, físico Eu acho que a equipe do Cruzeiro Tinha que ter entrado com um pouco mais de ânimo Para vencer Eu acho que o Mano Menezes Claro, você não vai se matar Pensando que tem ali uma decisão importante Da Copa do Brasil Mas eu acho inclusive que poderia ser um momento Para ele trocar um ou outro jogador ali Colocar uma reserva para descansar os titulares E só colocar gente Gente 100% fisicamente Que não vai ter que se preocupar necessariamente Em ser titular na partida Contra o Atlético Válida pela volta A partida de volta Da Copa do Brasil Então não chegou a ser um jogo ruim Mas acho que ficou morno Acho que os dois times poderiam ter jogado um pouco mais Para o Botafogo Bom, do Botafogo Dá para entender um pouco mais Porque a equipe foi jogar fora de casa E já teve uma proposta diferente Mas tem que ter a proposta E tem que fazer funcionar No segundo tempo A proposta deu um pouco mais certo O Botafogo conseguiu diminuir os espaços Sai rápido Mas de qualquer maneira Eu acho que as duas equipes poderiam Para o que a gente espera Poderiam ter jogado melhor O Cruzeiro tendo um pouco mais de atitude Eu acho Chegando com um pouco mais de ímpeto E o Botafogo Marcando De uma maneira um pouco mais agressiva Mas como eu falei Não chegou a ser um jogo ruim Só foi morno Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Deixem seus likes Inscrevam-se no canal Esse foi mais um Futebol Detec No Diago TV Falou galera Falhou